Oi meus queridos araricos do Brasil e do mundo olha quem chegou aqui para o nosso canal no YouTube quem chegou quem quem eu mesmo Claudinho Artesão Anjo das Orquídeas direto de Marcelo Alagoas trazendo orquídeas trazendo mais dicas em pleno dia do Orquidófilos né parabéns para todas as pessoas que são apaixonados pelas orquídeas por isso que somos batizados carinhosamente pelo mundo de Orquidófilos porque a gente ama e preserva muito elas falar em preservar já que é o nosso dia vamos mostrar o que vamos mostrar sementes de cataceto cataceto com essa base linda de semente linda né gente e vamos mostrar a germinação do cataceto matando a cobra e mostrando o pau a gente já mostrou aqui em um vídeo passado tá aqui no canal vocês podem procurar como é bom como se faz germinar a semente do cataceto então a gente tem aqui a planta que é um cataceto deixa focar bem olha a gente que coisa linda esse cataceto fez floração esse aqui grande ele fez uma floração depois a flor ficou bem bonita a flor fêmea né e daí ele foi criou uma cápsula essa aqui embaixo a cápsula ela acabou que leva uns dias um mês dois meses fica seca amadurece e estoura com isso ela cria milhares de sementes por isso que é importante deixa focar bem a cápsula para que vocês possam ver então tá vendo esse pózinho vamos trocar nele aqui são sementes essas sementes vão viajar pela olha ela viajando não pode entrar na minha boca se não vai ter um monte de cataceto aqui dentro então gente essa semente ela é mais leve que o ar as correntes de vento leva ela e quando ela para aqui embaixo olha para isso vamos focar olha caindo gente olha a prova a gente acabou descobrindo que um tronco de madeira podre acaba aqui facilitando a germinação do cataceto né aqui mande em cultura tudo muito natural olha que coisa mais linda aqui está a prova o cataceto germinou e eu fiquei muito feliz no pau podre este pau foi queimado mas daí eu trouxe ele para casa e olha a raiz perfeita olha o formato do cataceto eu estou encantado né então já que ele conseguiu aqui tem os fatores ideal para ele né aqui tem tudo gente aqui tem todas as vitaminas um pau podre ó a semente gruda a gente deixa numa sombra tem um pau podre não vai mais jogar fora vai guardar porque a gente vai tá utilizando as cápsulas podendo ser de qualquer espécie desde cataceto a catileia um síndio falenopsis importante é que a madeira não pode levar sol tem que ficar na sombra a gente deixou esse essa madeira a germinação não a gente fez a semeadura em janeiro então se passaram cinco meses e para minha surpresa eu vou chorar no dia do orquidófilo o que que acontece o cataceto germinou parabéns para a gente que conseguimos desenvolver a técnica da germinação então muito obrigado viu gente viram como é fácil uma madeira de vez em quando molha deixa protegida aqui numa telha numa varandinha no cantinho não mexe espalhou a semente não toca dá só um toquezinho as batidinhas vamos tocar então dá umas batidinhas a semente cai tem muita semente para cair olha que graça então gente para vocês muito obrigado pelo carinho muito obrigado pelo amor pelas orquídeas muito obrigado por fazer parte do meu time de orquidófilos aqui no nosso canal no youtube anjo das orquídeas se inscreve clica nesse sininho que tá aqui do lado viu para receber notificação muito obrigado ao grupo orquídeas de brasil ararinha azul e em nossa homenagem muitas sementes de cataceto para vocês deixa ver se eu faço aqui um composê bem lindo parabéns obrigado